Hoje é 8 de março, dia internacional de luta das mulheres e eu quero saudar todas que tomaram as ruas no dia de hoje na cidade de São Paulo e em todo o país, lutando contra todas as formas de violência, contra o racismo porque a gente sabe que as violências contra as mulheres atingem especialmente as mulheres negras e contra esse governo genocida, machista e que atua diariamente para retirar os direitos conquistados pelas mulheres brasileiras a situação das mulheres no Brasil é gravíssima, existe um feminicídio a cada 6 horas no nosso país a desigualdade salarial é brutal, as mulheres chegam a ganhar 70% a menos que os homens se a gente fizer um recorte de gênero e também de raça e o desemprego que atinge em cheio a nossa população atinge principalmente as mulheres porque estão ocupando mais os postos de trabalho precários, elas têm maior instabilidade no mercado de trabalho e porque com a chegada da pandemia foi o setor do comércio e serviço os mais atingidos e portanto as mulheres que são as que mais ocupam esses postos de trabalho enquanto essa situação gravíssima acontece, o que a gente vê o presidente da república fazendo? zombando da cara das brasileiras saiu uma pesquisa no dia de ontem mostrando que este ano foi o menor orçamento para o enfrentamento à violência contra as mulheres desde o início da gestão Bolsonaro que inclusive já reduziu muito as verbas com relação aos governos anteriores que aliás também nunca garantiram na completude nenhuma política de fato de enfrentamento à violência contra as mulheres basta lembrar que somente 10% dos municípios brasileiros contam com algum centro de acolhida qualquer mulher vítima de violência, por isso a nossa luta sistemática permanente aqui no parlamento para que isso seja de fato uma política pública pensada com centralidade daqui para frente e eu quero lamentar, repudiar a fala da ministra Damares hoje em rede nacional mentindo descaradamente para a população brasileira a partir de um decreto que o Bolsonaro editou no dia de hoje para tentar se livrar da saia justa que vai ser a derrota fragorosa que eles vão ter nesse plenário na quinta-feira porque nós vamos derrubar o veto do projeto que garante a distribuição de absorventes para as mulheres em situação de vulnerabilidade nós estamos há seis meses nos articulando para derrotar esse veto aqui no plenário e no dia de hoje, no 8 de março, para fazer demagogia para tentar salvar sua popularidade diante das mulheres brasileiras ele vai lá e edita esse decreto e sabe por que ele está com baixa popularidade entre as mulheres brasileiras? Deputada Erika, não seria por menos afinal de contas não investe em políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres desde antes de se tornar presidente, tem como tônica no seu discurso o machismo, a misoginia, haja visto o que ele falou da própria filha chamando ela de fraquejada enquanto elogia aqueles delinquentes que inclusive infelizmente também são parlamentares no Brasil e também porque a todo momento ele se utiliza do machismo como reggae quando o presidente da república é machista, é misógino ele não somente estimula a violência contra as mulheres e os demais parlamentares como ele autoriza, ele naturaliza essa prática na sociedade vi aqui alguns parlamentares da base do governo votando corretamente na nota de repúdio ao deputado Arthur Duval mas eu quero saber quando é que vão também se manifestar contra o machismo do presidente da república porque daí é o sujo falando do mal lavado desde quando era deputado utilizava a tribuna para atacar e ofender as mulheres brasileiras mas ao mesmo tempo eu também quero saudar todas as mulheres da bancada feminina saudar a bancada do PSOL que é uma bancada de maioria de mulheres deputada Talíria, Erundina, Fernanda, Vivi Reis nós estamos aqui e a deputada Áurea Carolina nós estamos ocupando esses espaços cada vez mais e eu espero que na próxima legislatura seja regra a presença da mulher no parlamento não mais uma exceção a ser celebrada por isso que todas nós também pautamos a necessidade de cotas nesses espaços eles nos ofendem, eles utilizam a violência política de gênero para tentar retirar desses espaços pessoas que possam legislar e defender mais de metade da população brasileira e que também cuida e pare da outra metade a luta das mulheres muda o mundo viva o dia internacional de luta das mulheres obrigada presidente senhora presença